Olá, no oferecimento da Karine Lessa Confecções está no ar Momento Esportivo. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece em Montes Claros, Minas Gerais, no Brasil e no mundo. Enfim, chegou o final do Campeonato Mineiro. O Atlético Mineiro, depois de 36 anos, é campeão mineiro invicto. Nós trouxemos no estúdio um atleticano para falar dessa façanha, falar um pouco da conquista depois de 36 anos, conquistar um campeonato invicto. E mais, está no estúdio também o técnico Rogério Santana, especialista em conseguir subir equipes para a segunda e primeira divisão dos campeonatos de basquete. E é brasileiro, não é campeonato qualquer não. Vamos bater um papo com ele para falar um pouco. E já vem aí o Campeonato Mineiro que ele já vai disputar semana que vem. E muito mais, vamos falar de Cassimeiro de Abreu, que vai estrear dia 19 e muito mais aqui no seu Momento Esportivo. Gols também dos campeonatos estaduais. Vamos abrir o programa, dar os parabéns ao atleticano Hanson pela conquista do Campeonato Mineiro. Parabéns. Obrigado, mas já era esperado, eu falava aqui que eu estava a bola direto, né? Que a gente ia ser campeão invicto e que a gente ia para a final com a América. Os parabéns ao meu amigo Rogério Santana, subiu mais uma seleção, né Rogério? Campeonato Mineiro, basquete, ou brasileiro, né? Brasileiro. É, muito importante para Minas Gerais, em menos de um ano, a gente saiu da terceira divisão e estamos agora na elite do basquetebol brasileiro. Esperamos aí conseguir, em pouco tempo, estar no mesmo nível aí de São Paulo. Já estamos, mais ou menos, nivelados com as outras seleções, mas a meta nossa é estar jogando de igual para igual com as equipes de São Paulo. Olha, a bancada está aqui bonita porque o atleticano chegou e tomou conta. A gente disse que quem é campeão é que toma conta. O Rogério não é atleticano, o Rogério é cruzeirense. E aí, Rogério? Como é que é? Hoje eu estou me sentindo aqui nos domínios do atleticano, né? Mas vai estar de parabéns, né? Assim, é uma conquista muito importante para o Atlético, acho que o Campeonato Mineiro é muito importante, principalmente para o Atlético, né? Todos os anos. Mas estar de parabéns a gente não pode desmerecer, não. É uma conquista e tem muitos atleticantes aqui em Montes Claros e estar de parabéns. Hans, daqui a pouco a gente vai voltar a bater um papo com o professor Rogério Santana. Ele vai disputar o Mineiro sub-19. Eu acho que vai ser campeão, não. Vai ser campeão invicto também do time de basquete, viu? Tomara, tomara. É um time massa. Hans, história, nós temos aí 40 cestas básicas. Já começaram a chegar as cestas aqui na TV. Vamos ter ali na rua e já mandou o ar dela? Não, mas nós vamos buscar. Ah, pois é. Nós vamos lá com a câmera. Falcão também. Falcão já garantiu. Falcão já garantiu. Então, olha, cinco cestas básicas do Dandão, do lado do CT. Tem cinco cestas básicas. Isso é independente de quem fosse campeão. Eu sei, é. Da Igreja Batista, o Maurício Magazine do O, junto com o pastor lá, a gente agradece. Tem sexta, seis do Arthur Cruzeirense, que perdeu. Doze do Nezinho, que já falou que vai entregar aqui no programa, na televisão. Hoje, vai entregar na segunda-feira. Doze cestas básicas. Tem seis do Arruda, né? O Anderina Arruda. O Arruda, se eu perdesse, a minha ia ter que caviar. Eu quero ver se vai mandar dele mesmo. Porque eu falei, tem que mandar dele. Eu quero ver. Professor Falcão também vai doar seis cestas básicas. E eles vão estar tudo aqui para ajudar a gente a doar, né? O americano Falcão. Tem que ir lá. Nós vamos todo mundo entregar para as entidades que prestam trabalho filantrópico, né? Aqui em Montes Claros. Vamos escolher, vamos lá documentar tudo. Você vai entregar. Vou lá. Alegria, né? Ah, tu festa, estive na Avenida Sanitária no último domingo. Vi a festa dos atleticanos. Você esteve lá também? Não, né? Não, tive não. Porque eu tive que ficar lá em casa. Eu me moreno lá em casa com a família mesmo. Minas Gerais está preta e branca hoje, né? E tudo, né? Foi mamão com açúcar. Falei aqui. Você acha que esse time está pronto para o Campeonato Brasileiro? Não. Faltam umas quatro peças ali e faltam. Um goleiro, um lateral esquerdo, camisa 10 e um centroavante. Precisa. Você vê que o André... Quase que no time todo. Não, mas porque o brasileiro... Não, porque o brasileiro já é outro nível, né? Porque o estadual, ele é um pouco mentiroso, né? O brasileiro é outro nível. Porque, por exemplo, o André não jogou. Quem foi substituto de André? Não tem um centroavante. Pois tem, não tem um centroavante. Nós improvisamos lá uma assim, lá na frente. Então você quer dizer que o Mineiro é laboratório. Não tem adversário. É, não tem adversário. Mas faz mais. Foi o campeão em Vila. Não teve nem graça. O Falcão não veio e o Mantenho não veio. Mas como é que eu ia ficar aqui? Eu ia ficar até sem graça. Porque eu queria alugar os dois. Como é que faz? Correram. Contrata o Rogério aí. Dá para gozar um pouquinho dele, hein? Rogério, pode dar uma pitaca aqui também? Não, eu estou... Eu sei que a sua especialidade é basquete, mas você conhece futebol também. A quantidade de cesta básica que vocês ganharam é para fazer a ceia de fim de ano. É que acabou o ano do Atlético. Agora tem a ceia, né? Porque hoje é primeiro de janeiro para o Atlético. Acabou o ano. Ontem. Agora está em cesta básica aí. Tá bom, Tim, mas acabou o ano. O preço nem começou. O preço nem começou. O nosso conversa agora. O Atlético acabou. Começou lá, começou a ladeira. O rebaixamento brasileiro. Não, não. Já falei. Rebaixamento é minha alegria. Pode cair. Não é problema, não. Até o time do coração. É melhor que o time do coração, né, Jair? É, muito melhor. Caiu. Vai levantar o time do coração. Caiu. Vou feliz lá. Jair, viaja na próxima quarta-feira para Varginha, né? Campeonato Mineiro, sub-17. É, o sub-17 já começa agora na quinta-feira. A gente vai para Varginha, né? Temos quatro jogos lá. E é o primeiro circuito, sub-17. E para a gente começar essa caminhada aí pelo bicampeonato do sub-17. Então tá, nós estamos batendo papo com o professor Jair Santana, especialista em subir equipes para o campeonato brasileiro da primeira divisão. Agora não é terceiro mais não, viu? Gostava dele. Primeira divisão. E também o atleticano, feliz da vida, o Hanson. Nós vamos para um intervalo comercial no oferecimento da Karine Lessa Confecções. Quer ir a Porto Seguro? Vai lá na Rua São Geraldo 56 e ela vai te explicar como fazer isso. Karine Lessa Confecções, parceira do nosso momento esportivo. Sai daí não. Já, já a gente volta. Tchau.